Música Mande sua dúvida ao irmão Carlos Reinar, você questiona e a Bíblia decifra. Música Paz e graça da parte de Deus, o nosso eterno Criador, e que a graça do Senhor Jesus possa estar dentro dos vossos corações. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Reinar, e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas, e estamos aqui com mais um vídeo do quadro Latíbulos Day, aonde você questiona e a Bíblia decifra. Você que não conhece o meu perfil no Instagram e ainda não me segue lá, eu convido a você, vai lá, arroba carlos com dois L's, Reinar, lá você encontrará devocionais e vários artigos importantes, reflexões a respeito da Palavra de Deus. E também quero apresentar a você que ainda não conhece o canal do nosso amigo Agnaldo Novaes, Tocatas, estilo primitivo, pavão bonito, hinos maravilhosos, tocados com instrumentos, arpejos, floreados, para você que gosta de hinos animados, tocados com alegria, passe no canal do Armão Agnaldo, se você gostar, inscreva-se lá, o link estará aqui na descrição desse vídeo. Aqui no quadro Latíbulos Day, você envia uma vídeo pergunta, né? Você que queira participar de um vídeo aqui em nosso canal, faça uma vídeo pergunta, você irá aparecer aqui, faça o seu questionamento, que eu te responderei em vídeo, tá? O link do WhatsApp exclusivo somente para mandar vídeo perguntas estará fixado no primeiro comentário abaixo. Como eu estou recebendo várias perguntas, né? Eu estava no projeto de responder quatro vídeo perguntas por vídeo. Só que existem perguntas muito pertinentes e que seria interessante fazer um vídeo por pergunta. E é o que eu irei fazer. Comecei ontem, vou procurar responder cada vídeo, nem que eu coloque aqui dois, três vídeos por dia, tá bom? Eu sei que vocês terão interesse de assistir. Mas vamos para a primeira vídeo pergunta de hoje. Amém, irmão Noé? Obrigado por participar. As minhas saudações cristãs, a nossa irmandade de Goiás. Nós vimos aí a dificuldade que esse nosso irmão está enfrentando, pela circunstância de não compreender o que ele lê nas Escrituras, o que ele vê na Bíblia. Isso não é vergonha para ninguém, tá? Existem milhares de pessoas que pegam as Bíblias nas mãos e não entendem o que diz a Bíblia. E eu quero ressaltar aqui que o irmão Noé é uma pessoa muito corajosa de vir a público, pedir uma indicação de Bíblia e assumir perante todos que ele precisa de conhecimento para passar algo bíblico para a irmandade, para as ovelhas, para o povo que lhe foi confiado nas suas mãos. Eu quero usar essa pergunta do irmão Noé para respondê-lo, obviamente, e tirar uma conclusão sobre esse fato, desse fato, desse reflexo que está na Congregação Cristã no Brasil, pela falta de conhecimento bíblico e busca por conhecer o que dizem as Escrituras. É notório que na Congregação Cristã, onde congregamos, não existe uma forma de ensino, uma forma sistemática de estudo da Bíblia. Por isso que eu sou a favor de estudos bíblicos. Porque no caso desse irmão, ele não consegue entender o que lê nas Escrituras e, consequentemente, ele não consegue passar, ensinar a igreja da forma que deve. Ele foi confiado uma congregação para ele cuidar. E um dos requisitos que está em 2 Timóteo, capítulo 2, para aquele que está na frente do povo, uma das qualidades é a aptidão e desempenho para saber ensinar a igreja. Eu já falei em vários vídeos aqui do canal, essa tradução que usamos na Congregação Cristã no Brasil, que é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é a recomendada dentro da Congregação Cristã no Brasil. Porque, para quem não sabe, em nossas igrejas tem o púlpito. Em cima da tribuna fica uma Bíblia grande, que é aquela que fica em cima do púlpito sempre, nunca é retirada. A tradução dessa Bíblia é João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. E aconselha-se que toda a igreja, quando levar as suas Bíblias, nos cultos, levem a mesma tradução. E é complicado, eu já levei outras traduções na igreja, na hora da palavra, enquanto o irmão lia e eu acompanhando me perdia, porque as palavras são diferentes. Eu, particularmente, tenho uma antipatia pela João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Por quê? Almeida, Revista e Corrigida, é de uma grande deficiência na exatidão das palavras do que diz no original. Erros na tradução, linguagem arcaica, usam tipos de linguagens que não se usa hoje no nosso português. Alguém pode achar que eu sou contra todas as Bíblias João Ferreira de Almeida, e não é assim. Eu sou contra a tradução Revista e Corrigida, que é a que usamos dentro da Congregação Cristã no Brasil. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia João Ferreira de Almeida, século XXI, que é uma Bíblia que tem uma linguagem contemporânea, mas não deixa de ter uma linguagem sacra, não sendo uma linguagem escrachada como a Bíblia, por exemplo, a nova linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia ótima para quem quiser fazer leituras para entender também melhor o significado das palavras e dos capítulos e contextos bíblicos. Pelas experiências que eu tenho adquirido com as traduções de Bíblias que eu tenho aqui em casa, existem três Bíblias que eu super indico para pessoas, assim como o irmão Noé, que querem entender o que diz a Bíblia. São Bíblias de fácil entendimento. Uma delas é a Nova Versão Internacional. É uma Bíblia maravilhosa. A Bíblia King James. Também é uma Bíblia de fácil entendimento na sua leitura. E o meu xodózinho que eu sempre uso aqui nos meus vídeos, que é a Nova Versão Transformadora, que é uma Bíblia que eu amo de paixão. É a minha predileta essa Bíblia. Eu recomendo ela mais do que essas outras duas. Essas traduções que eu mostrei, parece que não, mas elas são Bíblias, com uma fácil compreensão, que elas abrem o teu entendimento, abrem o teu horizonte, para você desfrutar o que está escrito nos textos, e no contexto daquilo que você está lendo. Você começa a entender a palavra de uma forma espantosa, e começa a enxergar a magnificência dos tesouros escondidos, que muitos anos, você lendo a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, você não conseguiu enxergar. Você lendo outras traduções, você se deslumbra da abundância de conhecimento, que é adquirido somente no simples fato de você ler outras traduções, além daquela que você está acostumado. Se você tem o desejo de entender a Bíblia, e você só tem Almeida, revista corrigida, ou corrigida fiel, ou revista atualizada, sai um pouco da edição, da tradução Almeida. Vá para outras traduções. Use essas traduções que eu acabei de indicar, ou outras que você ache melhor. Traduções que possam se aproximar ao máximo dos originais do grego e do hebraico. E também indo para outro parâmetro dessa questão, não é você somente ler uma Bíblia com uma tradução mais fácil, mas é pedir a direção de Deus para compreender o que está escrito. Porque mesmo alguém lendo uma Bíblia com uma tradução mais fácil, ele não consegue entender o que está por trás de tudo que nós lemos na Bíblia. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Existe uma cultura muito difícil de ser quebrada dentro da congregação cristã no Brasil, que é de não ler a Bíblia, e irmãos do ministério, quando indagados se podem, se se pode estudar a Bíblia, olhar com aqueles que perguntam com maus olhos, como eu tenho recebido inúmeros e-mails e mensagens de irmãos que chegaram até anciãos, cooperadores, cooperadores de jovens, e perguntam, Irmão, será que é bom eu comprar outra Bíblia, outra tradução, para me entender melhor? E eles simplesmente desmotivarem essas pessoas. Não venha dizer aqui nos comentários, Ah, onde eu moro, o meu cooperador, o meu ancião, incentiva a igreja a ler a Bíblia. Isso aí são raras exceções. Sempre fomos ensinados na congregação cristã no Brasil, que o que nós temos que aprender não está em livros, não está em estudos, mas está na pregação da palavra, nos púlpitos da congregação. E esse buscar a palavra, se espiritualizou tanto, eu falo isso com experiência própria, que eu tenho por parte da esposa, e tenho vários amigos que são da congregação cristã no Brasil. Muitos só lêem a Bíblia nos dias de culto. Se ficar em casa uma semana, é uma semana a Bíblia fechada. Eu costumo chamar essas pessoas de Bíblia empoeirada. Você pode procurar entender uma exortação, de uma pregação, de uma palavra, de um culto, para tentar entender, compreender a vontade de Deus na sua vida. Mas eu não sou a favor de espiritualizar tudo. Tem muitos que comentam nos meus vídeos e dizem, vocês estão deixando de buscar a palavra na igreja, no púlpito, para ficar ouvindo o que esse homem diz. Esse homem na questão sou eu. E muito homem, obrigado. Só que infelizmente, muitos dos assuntos que são abordados por mim aqui, não são falados na igreja. O essencial no caso do irmão Noé, é ler muito a Bíblia, mas ler bastante as Escrituras. Compre outras traduções de Bíblia, se você quiser, adquira essas que eu já apresentei aqui no vídeo. Procure ter bagagem, ter pasto, ter alimento, para ensinar as ovelhas que foram entregues nas suas mãos. O que deve ter na congregação cristã, eu estou falando porque onde eu congrego, é mais ensino da palavra, mais conhecimento bíblico, que é o que dá a vida eterna. Você tem que ir à igreja para buscar conhecimento para a salvação, e não fazer consultas futuristas durante os cultos, que é o que muitos fazem. Muitos irmãos e irmãs vão na igreja para saber o futuro, o que vai ser da vida deles futuramente. Que diferença isso tem de uma pessoa ímpia que vá a uma mesa branca numa cartomante, ou em uma mesa de búzios para ver o que as pedrinhas dizem? Eu creio que Deus fala conosco, sim, uma pregação na igreja, mas creio também que não é preciso necessariamente de um homem para representar a Deus com revelações. Nós que somos da Congregação Cristã do Brasil, que estamos assistindo os cultos online, veja a postura, as pregações do irmão Marsola, do irmão Salvador, do irmão Laércio Santin, de outros irmãos. Então, irmão Noé, o meu conselho é que o irmão leia muita Bíblia, se aprofunde na leitura das escrituras para que você tenha o perfil que está descrito na epístola de Paulo a Timóteo, que diz, seja apto para ensinar, não tendo do que se envergonhar, que maneje bem, que ensine corretamente a palavra da verdade. Eu te desejo uma boa sorte no teu ministério, que Deus abençoe você, a igreja a qual você cuida e que todos possam ser edificados sempre pela palavra de Deus. O vídeo encerra por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, eu convido a você, inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho das notificações, apertando a opção receber todas as notificações de vídeo. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um óspero santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até o próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso. Tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Enner vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você se você acredita que com cinco reais eu consegui já faturar mais de dez, vinte, trinta mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu estou passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente. Sucesso para você e até a próxima. e até a próxima.